Música 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 Se você é grato, adora o nome dele, amém? É! De momento quero só te agradecer O teu amor e graça mesmo sem eu merecer Confesso que é impossível te agradar Eu apresento a novo dia, o que me faz bem pra te ver Eu dou brincar um pouco a vida em minha vida Vencei na festa, loucura, minhas seguidas Eu não quero ter poder pra me deitar Seus caminhos eu não quero me afastar Eu não quero ter mais nada além de ti Não, 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 não é nada perdê Com tudo que você me favorece Eu posso ter amor É que que você sema E energional Seu sonho de demonstrar É só você na verdade Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado O que? Obrigado Agradece que cresce Enquanto você agradece O Senhor se envolve de Compaixão sobre a sua vida E o que? Sobre a sua casa Sobre a sua família O seu trabalho O que? 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 O que?